Vamos voltar no tempo E a gente volta a falar do show que comemora 50 anos de carreira do rei Roberto Carlos. Mais cedo, ele matou saudades da cidade natal fazendo um sobrevoo pela região. E conversou com o repórter Paulo Mário Martins sobre as recordações da infância em Cachoeiro de Itapemirim. São muitas lembranças, né? Vamos dizer, o Cristo Rei, o Colégio Cristo Rei, onde eu estudei, depois o Liceu, o Colégio Americano também, que eu estudei logo depois do Cristo Rei. Enfim, a escola americana. Todas essas recordações são muito boas. Agora, nesses 68 anos, Roberto, você já colecionou boas histórias, conseguiu tanta coisa boa na vida. Tem algum presente ainda que a vida não te deu? Ah, claro que tem. Sempre tem, né? O que é? Ah, muita coisa. Não sei que... não que não tenha me dado, de repente, mas que pode me dar, ainda continuar me dando, né? Que é o amor, né? O amor. Isso é... A gente, quando tem todo esse amor, e quando existe essa troca de amor, é uma coisa maravilhosa. Já é um grande presente que a vida dá. Amor como a gente vê aqui, desse monte de funk aqui no aeroporto, né? Esperando por você. É uma maravilha. É uma maravilha. Agora são 50 anos de carreira. Você, nesse período todo, já cantou bossa nova, já cantou funk, já cantou solemil com Pavarotti. Falta algum estilo musical para ser visitado por você ainda? Quem sabe, né? Quem sabe a gente descobre em um daqui a pouco, mais um. E o que você acha que foi a base de sustentação da sua carreira ao longo desse tempo? Olha, muito trabalho, uma atenção muito grande, uma atenção muito grande que eu tenho para tudo que acontece à minha volta e tudo que possa, de repente, resultar numa canção de amor, uma história que possa ser uma canção de amor. Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Bom, depois do Jornal das 10, você assiste ao Globo News Especial, que também comemora os 50 anos de carreira de Roberto Carlos O repórter Paulo Mário Martins faz uma viagem ao passado musical e afetivo do cantor em Cachoeiro de Itapemirim Amigos de infância, professoras, primeiros fãs e um mecânico de automóveis que materializou o sonho do rei Fabricando o famoso calembeque, símbolo do jovem rebelde e namorador Bom, a gente encerra o Jornal das 10 por aqui com mais um momento do emocionante show de aniversário de Roberto Carlos Boa noite pra vocês Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei